olá aqui nós estamos mostrando aqui ó minha hortazinha aqui no canteiro aqui é rúcula rúcula couve aqui é pimenta com maria trouxe uma pimenta só eu trouxe lá do veropeus lá de belém quando estive lá o rapaz me deu uma pimentinha eu trouxe plantei nasceu vários pés mas como estava chovendo muito os capôs esses dois pés mas tá cheio de pimenta aqui vou fazer uma conserva deliciosa e nós temos hortelã né esse hortelã aqui delicioso fazer suco com abacaxi e o malva do reino e aqui são muda de açaí branco estamos passando por saquinha açaí branco aqui também um outro um outro hortelã né que são uma hortelã pimenta cheiroso uma delícia cajamanga alecrim aqui é boldo coentro do pará outro deserto e aqui tá chovendo muito muita a molhada mas aqui as as galinhas ó como tá ali galinha ali pé de limão eita bem só eu tanto de galinha aqui no no quintal olha olha o tamanho das galinhas lá no centro cercado lá tá tem cheio de frangos tem oito frangos lá dentro né são pequenos ainda tem guiné ali é marreco né patas é marreco e olha o crescente bonito aí pra gente saborear eita é o dia a dia nosso aqui trabalhando trabalhando